Música Faixa azul, liberado o caminhão para toda a categoria, faixa azul Atenção, Daniel Barreto O seu carro estilo preto, HJK0022, está sendo revocado Daniel Barreto Proprietário do carro estilo preto, HJK0022, o seu carro está sendo revocado Bernardo Queiroz Teixeira Aristinho Segunda chamada Bernardo Queiroz Teixeira Da equipe Iron Ano, Ano, Ano P siga, ano, ano, ano Atenção, Ano, Ano Ano, Ano, Ano Atenção, Ano Obrigado. Atenção, categoria, faixa preta, adulto. Atenção, área de checagem, faixa preta, adulto. Categoria, faixa marrom, adulto. Atenção, área de pesagem. Categoria, faixa preta e faixa marrom, área de checagem. Porque Asamalda e Asamalda, Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Sobe não, sobe não! Segura, sobe não! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai!